A paciência de Lívia Andrade com Sônia Abrão chegou ao limite. Concorrentes na faixa vespertina, a apresentadora do SBT diz estar irritada com o excesso de mentiras que a jornalista da Redetv reproduz envolvendo seu nome e decidiu acionar o departamento jurídico do SBT para analisar a possibilidade de processar a veterana. Acionei o jurídico do SBT e procurei ajuda fora da emissora também como pessoa física. Quem mentir e citar o meu nome ou imagem, eu processarei, disse ao Notícias da TV. Eu entendo que quando você tem um amigo, você faz de tudo para defendê-lo, mas você não pode inventar mentiras para prejudicar outra pessoa. Isso é irresponsável. A apresentadora do Fofocalizando decidiu tomar essa decisão após assistir a um trecho da edição de terça-feira, 18, do programa A Tarde é Sou a ver Sônia Abrão dizer que uma integrante do Jogo dos Pontinhos teria sido expulsa do palco de Silvio Santos, dando a entender que se tratava de Lívia Andrade. Na TV, você falar que uma pessoa foi expulsa de um programa, sendo que é mentira e a gente tem tudo gravado, isso é muito sério, pode dar processo, comentou. Nesse caso ela não citou o meu nome. Ela foi inteligente. Mas em outra vez eles citaram o meu nome e encontraram uma mentira no ar. Ela acredita que Sônia tenha optado por atacá-la no intuito de defender a imagem de Mara Maravilha, outro antigo desafeto de Lívia. No passado, ela relevava o fato de sempre ser colocada na geladeira do A Tarde é Sônia e encarava com bom amor, mas hoje vê a rival exagerando em seus comentários e que tenha conduzido a história para o lado pessoal. Ela pode não gostar de mim por causa da Mara, eu respeito. Se ela quiser pegar o telefone e me ligar, me xingar de tudo quanto é nome, eu aceito, é a opinião dela. O que não posso aceitar é mentira. Fiquei um pouco chocada com o posicionamento dela, comentou. Um dos casos que ampliou o atrito foi o fatídico e-mail lido por Lívia Andrade durante o jogo dos pontinhos, noticiado em primeira mão pelo Notícias da TV. Silvio Santos disse ter recebido um e-mail com uma denúncia anônima, que relatava uma série de maus tratos à equipe técnica e de produção supostamente praticados pela apresentadora do Fofocalizando. Conversei bastante com o Silvio Santos sobre tudo o que tem acontecido. Ele está ciente de que as coisas estão fora do controle. Eu estou no jogo dos pontinhos há 10 anos e nunca fui expulsa, nunca tive problemas que me fizeram ficar de fora do programa. Muita mentira tem sido contada e cansei de ouvir e ficar quieta, avisou. A reportagem procurou Sônia Abrão, mas a apresentadora optou por não se posicionar sobre as falas de Lívia Andrade.